Música Ministra da Educação, Bando Escola Sira, atual a cobrança do estudante Sira, mas pela Bando Contribuição da Atividade Escola. Ministra da Educação, Dulce de Jesus Soares Sattete, mas que circular, Bando Escola Sira, atual a cobrança do estudante Sira, bem-vindo a registração, mas pela Bando Estudante Sira, atual a contribuição da atividade escola. A interpretação vai circular, mas tem que ir claro, Eduane. A contribuição, quando está a contribuição, não é obrigatório. Dela Ruma, a contribuição, pronto, a associação dos pais e professores concorda com a fulana ou a tina, se contribui montante, orçamento X, para a ajuda, se carrega a escola precisa de Ruma. Não é, se carrega a contribuição, mas voluntariamente, a associação dos pais e professores, o Ministério encoraja, e dá nem papel, e dá Rússia, comunidade educativa. É muito bom contribuir. Ministro da Educação, que circular, referemos, lá o Ministério da Educação, que a responsabilidade, quando a fulana estudante Sira, mas bem-vindo a essa maneira, e-da, atu-hacmã, e na namã, o fulana, não é barato, mas bem-vindo a governante, nem promete, e a tempo barato, se for sair modelo fulana, para a escola pública rota, e o território nacional. Então, se carrega a Rússia que deu, nessa prática, se for sair, é uma barra que enfrenta problemas, não é? Também não é, o Ministério é o que gera, não é, tem ainda, não é, a parada, não é, o Ministério se é processo, atu-finaliza, design, modelo, farda, a cada nível de ensino, pré-escolar, não é modelo, não é, ensino básico, não é, não é, ensino secundário, não é, e é processo, não é, não é, tempo, e se é assai, a turma evita lá, a escola, a sua cobrança. Depois, a Rússia, não é, o Ministério se é suco, sampel balu, atu-hatete, enkatak, atu-suku, farda, danse, nem é preço, nem é, nem é, caro que a diferença é, tuan, quando é município, abafatim, são áreas remotas, mas, bem, Itacoco, atu-halofarda, idá, nem é craik, mas, com o encelo, por exemplo, nem a calça, ou a saia, com a calção, não é, com o encelo, mas, lê, tem, camisa, muito simples, idá, atu-no-né, inan, amansira, bele, ba-sossa, iha, loja, ea, fatin, nebem, a, camisa, mutin, que, barato, iem, hototo, bel, acessu, bar, objetivo, nem, aqui, dané, la, os, atu-ha, para, e, la, os, ministérium, atu-batau, os, para, atu-sossa, farda, mai, be, ministérium, buka, atu-bel, haló, de tal, manera, atu-inan, amansira, la, bele, sai, sofreca, sai, iha, tamba, la, em, hototo, iha, os, natón, atu-sossa, farda, ida, por exemplo. Josir, cularne, colabalo, devolve, fali, os, debé, ne, professor, si, cobre, si, estudante, si, rodihalo, registração, emerenciana, Martins, Lambertu da Silva, Yemen.